Olá amigos, voltamos com mais uma aula de Hip Hop agora para a turma 3, tá? Hoje a aula de Hip Hop que eu vou passar para vocês é um pouquinho de Lock, que é um dos elementos onde cujo ele é adicionado na cultura Hip Hop, tá? Lembrando que Hip Hop não é um estilo e sim uma cultura, e dentro dessa cultura existem vários elementos, e esses elementos que são os mais conhecidos, que são o Pop, o Lock, o Break Dance e o DJ, o Grafite e o MC, que é o que canta, né? Então hoje, para vocês, eu vou exibir um pouco do estilo Lock. O que significa Lock? Lock significa olhar, o pessoal faz o movimento, para no Lock, ele vai apontar, olha, 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 entendeu? Isso é Lock. E a parte final do Lock, pá, essa é a parte final do Lock, asinha de chicken, chicken significa galinha, né? Que é o movimento que o rapaz lá dos Estados Unidos, na década de 70, ele criou para esse estilo. E agora com vocês, eu vou passar um pouquinho da coreografia, um mix de Hip Hop com Lock, onde cujo vocês vão poder interagir daí da casa de vocês junto com a família. Tudo bem? Vem comigo que eu sou o Paulo, professor de Hip Hop daqui do Mundo Novo Paraíso, diretamente do núcleo João Paulo. Vamos lá? Vou passar devagarzinho aqui, mais ou menos assim, pessoal. Top Lock, um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Tudo bem até aí? Esse é o Top Lock, tá? Aí faz isso aqui, um, dois, três, quatro. Aí vai vir o Lock, cinco, seis, sete e oito. Tudo bem até aí? Mais uma vez, do início, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aponta, sobe, vem, para. Tá? Perninha aberta. Parou, vai cruzar a perninha aqui, ó. Cruzou a perninha, girou a mão. Olha a cabeça. Bateu aqui, ó. Vai pular, ó. Bateu, pulou. Terminou a coreografia. É até aí. Fechou? Vamos lá? Vou pôr a música mais agitada para vocês. E a gente já manda a bala nessa coreografia do hip-hop. Deixa eu só colocar aqui uma que vocês já conhecem. Que é a do Remy. Muito boa, por sinal. Vamos lá. Essa vocês conhecem, não conhecem? Só que agora a gente vai fazer com a coreografia que eu passei aqui. Fechou? Se solta aí na sala. Curte a vibe, pessoal. Mais ou menos isso. Vamos lá? Mais uma vez. 5, 6, 7, 4. Fechou? Aí, desmachando. Respira. 5, 6, 7, 4. 5, 6, 7, 4. 6, 7, 4. Vamos lá. Sai dele agora, hein? Livre, ó. Faz o livre. Saíram! Foi! 발. Viva! Desmute! Amoré!